Dias maluco, sida turma e ita acompanha-me a informação do município Bobonaro Niniang com a polícia captura-se motorista OJEC e a cidadão que está ilegal e a Fulanjaneiro captura-se onde submete-se a quarentena. Ita é a motorista OJEC que está ilegal e a Fulanjaneiro captura-se Quarta Fera, semana, Diretor Servisus Saudi Municipio Bobonaro, Zongkarrozo, ba RTT informa que está em seguida identificando o Servisus Polis Inteligensis de Comunicípio Bobonaro que se submete a quarentena. OJEC que está contando com a Domínio Operacional PNPL de Comunicípio Bobonaro em seguida identificando o Servis Inteligensis de Comunicípio Bobonaro que não tenha sido um processo de ilegal ou seja, a gente não pode ter feito um processo de positividade. Depois, depois de um processo de ilegal, o que a gente não pode ser feito, a gente não pode ser feito, ou a gente não pode ser feito a vida de um processo de captura. Agora, depois, a gente não pode ter feito o processo de swap. para depois, para o teste, mas também, se não é invasão, nós vamos fazer isso.